Música Quebra do recorde histórico na votação para vereador em Fortaleza. 44% de renovação, são 19 os novos vereadores eleitos que integrarão a próxima legislatura, agora com 43 e não mais 41. Dois, até ontem desconhecidos, disputarão o segundo turno que começa já a partir do próximo dia 13 com a propaganda eleitoral gratuita. Estes são alguns dos resultados das últimas eleições no último domingo. O que nos aguarda a partir de agora? Problemas é o que não falta desta cidade. Mobilidade urbana, infraestrutura, saneamento, educação, saúde e insegurança. Isso mesmo, insegurança que nesta cidade é cada vez mais aguda. Qual dos dois candidatos? De um lado é o Mano Freitas, apoiado pela prefeita Luiziane Lins, que já tem um modelo aí a ser seguido. E do outro lado, Roberto Claudio, apoiado pelo governador Cid Gomes. Qual desses terá condições de nos convencer a todos de quem é o mais capaz para responder a estas demandas? E para aqui debatermos todos esses aspectos das eleições, nós temos as participações dos nossos debatedores. Os professores Rui Martinho Rodrigues, que como doutor em História Política, nos ajudará aqui a entendermos um pouco do que nos aguarda. O também cientista político e advogado, doutor Romblo Leitão, também professor e que integra aqui a nossa equipe. E para o nosso prazer e certamente do assinante, o retorno do professor doutor Roberto Martins Rodrigues, depois de uma merecidas férias, aí de quase dois, de três meses, está de volta aqui para nos ajudar a refletir sobre os temas aqui propostos. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você assinante apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política. pela FGF TV, Canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se você é assinante ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos colaboradores, os professores Rui Martinho Rodrigues, Romulo Leitão e Roberto Martins Rodrigues. E eu quero começar colocando aqui para os senhores esse resultado da última eleição, em que os dois candidatos da máquina, ou das máquinas, digo melhor, máquina municipal e máquina estadual, até 60 dias, 90 dias desconhecidos, apareciam aí um com um por cento e outro com apenas três. Desbancaram nomes conhecidos como Moroni Torga, Inácio Arruda, Heitor Ferra, que já disputam pela quarta vez as eleições e vão agora para o segundo turno. Professor Rui, qual é a explicação para este fato, para além, evidentemente, da estrutura material de campanha que ambos detiveram? Para além dessa estrutura, resta pouca coisa, não é? De fato é isso. Foi de propósito que eu fiz desses termos. Fortaleza, que era considerado uma cidade caracterizada pelo chamado eleitorado livre e rebelde, está sendo repetida às vezes, vista como uma cidade de candidaturas oficiais favoritas. O oficialismo predomina, seja na reeleição de prefeitos, o Juracir se reelegeu, a atual prefeita se reelegeu, seja na eleição de candidatos apoiados por governo do estado municipal, o Cambraia foi eleito com o apoio do Juracir, o Ciro Gomes mesmo, na década de 80 ainda, 88, salvo engano, foi eleito com o apoio do então governador Tasso Gereissati. Aliás, foi a última vez que um candidato apoiado pela máquina estadual se elegeu, foi o Ciro Gomes em 88. É novidade agora, o Roberto Cláudio... Fortaleza tinha a tradição de ser oposição, sobretudo, ao governo do estado. Mas isso mudou. E certamente porque as campanhas estão muito caras. Então a gente observa, por exemplo, a queda brusca de candidatos que no início da campanha estavam bem situados e que não se envolveram com nenhum escândalo, que não foram alvo de nenhuma denúncia, que não cometeram nenhum agafe grave de dizer alguma frase infeliz durante a campanha, e no entanto caíram bruscamente. Caíram porque não tinham dinheiro para manter a campanha no final. Por outro lado, as candidaturas oficiais, e esse não é um fenômeno só de Fortaleza, esse é um fenômeno nacional, as campanhas oficiais crescem nos últimos dez dias, muito sintomaticamente. Porque quando a administração das campanhas abre os cofres, e isso aconteceu aqui, aconteceu em Salvador, aconteceu em São Paulo, aconteceu praticamente em todas as grandes cidades e eu creio que também no interior. E isso, inclusive, traz uma certa dúvida sobre a capacidade de transferência de voto das lideranças. Por que as lideranças não conseguem transferir voto em agosto, não conseguiram transferir voto nos primeiros 20 dias de setembro, só conseguiram transferir voto nos últimos dez dias, quando as campanhas começam a ser irrigadas com mais recursos. Então parece que o crescimento dos candidatos apadrinhados por lideranças não é tanto pela capacidade de transferência de voto das lideranças, mas pela capacidade de azeitar uma máquina promocional realmente poderosa. Parece que é essa a grande marca das eleições. Com uma exceção que realmente chama a atenção, que foi o deputado Heitor Ferrer, que com uma campanha sem muitos recursos, não caiu e até cresceu nos últimos dias. Professor Roberto Martins Rodríguez, qual é a sua percepção para esses resultados, com essas características aqui apresentadas? A exposição do professor Rui Martins Rodríguez é convincente diante da realidade que nós temos tido e ainda temos. Mas há aspectos que não confirmam inteiramente a tese por ele levantada. Por exemplo, em São Paulo, o Serra, que não esteve tão embaixo, embora não estivesse também no primeiro lugar durante algum tempo, possivelmente era o candidato da máquina do governo estadual, tem um nome bastante conhecido, já foi candidato à presidência da República mais de uma vez, foi ministro de um governo tido como bom, pelo menos, do Fernando Henrique Cardoso, e é um nome conhecido, um nome que tem peso próprio, tem luz próprio, e tem recurso, porque eu não acredito que entre o outro candidato, por exemplo, do PT, o Haddad, eu não acredito que entre o Serra e o Haddad, o grande empresariado paulista fosse dar dinheiro para o Haddad. Lógico que deu, porque o empresário dá para todos, ele quer ficar bem com todos, ele não sabe nunca o que as urnas vão dizer, então ele se prepara. Mas, evidentemente que deve ter dado muito mais ao Serra, sem falar na surpresa do Russomano, que até pouco tempo antes da eleição, despontava com o provável vencedor da eleição, ou pelo menos ficaria certamente numa provérbida disputa de segundo turno. E trazendo para a Fortaleza essa realidade? Trazendo essa minha visão para a Fortaleza, eu entendo que realmente, se você tem o apoio de duas máquinas administrativas, que mesmo dentro dos princípios da probidade, podem ser utilizadas para alavancar as candidaturas que elas apoiam, que é o caso do Roberto Claudio e do Helmano, mas a verdade é que ninguém pode, pode também obscurecer a presença na campanha, o apoio na campanha do governador Cid Gomes, e, ao contrário de outros governadores, mantém um índice de aprovação, mesmo em Fortaleza, alto. E note-se, ele ultimamente... São 42% o índice dele de ótimo e bom. Mas é, em Fortaleza, né? É, em Fortaleza. Então, é um índice apreciável numa cidade em que a tendência, sobretudo, aquele pessoal da periferia, digamos, do povão chamado, é no sentido de ficar contra, no sentido de fazer uma oposição, por mais muda e silenciosa que seja. Por outro lado, a BAC da Luizane, embora apresentando nos índices das pesquisas uma ejeição forte, mas essa ejeição vinha caindo, mas no seio da população mais pobre, nos subúrbios, ela apresenta realizações que interessam àquela parcela grande da população. E na área, por exemplo, de educação, que é um dos itens importantes, sempre referidos pelos candidatos a qualquer coisa aqui, ela fez algumas coisas que refletiram bem para a administração dela. Romulo, então, qual é a tua interpretação para esses resultados aí, inclusive com essa surpresa do Heitor Ferra, que em nenhum momento foi dado como terceiro colocado e acabou sendo bem próximo do Roberto Claudio, que foi o segundo colocado? Eu acho que o meu entendimento é mais ou menos uma síntese das duas intervenções anteriores dos professores Rui e Roberto. Primeiro lugar, a questão do recurso financeiro. Hoje em dia é indiscutível que o recurso financeiro é um elemento muito forte nessas campanhas. Não discordo em parte do professor Rui, porque eu não acho que seja nos últimos dez dias, em eleições majoritárias, que o dinheiro resolve. Eleições proporcionais até que você pode utilizar esse argumento. Mas as majoritárias, o dinheiro resolve no sentido de manter as máquinas até o final com ampla exposição, pagamento de ativistas, etc. Mas não nesse sentido da relação dinheiro é eleitor. Eu concordo que há essa necessidade. Acredito que as lideranças tenham mais força do que o professor Rui falou e mais ou menos eu estou concordando com o professor Roberto. Você vê liderança, não uma liderança só, mas você vê em torno de cada uma dessas duas candidaturas vencedoras várias lideranças menores que contribuem cada um com o seu quinhão. Então você vê... É, para a multidão, né? É, você vê... Porque se a gente resumir ao governador Cid, a prefeita Luiziane, realmente esses dois não são capazes disso. Mas se você juntar Ciro Gomes, outros deputados do PT, você vai juntando as outras lideranças e isso tem uma força. Se você tem uma votação expressiva no conjunto Ceará, você faz um maciço investimento lá de exposição de uma liderança média. Eu acho que isso contribui também para melhorar os índices. Não abstraindo aqui a participação massiva do ex-presidente. É, é o que eu ia falar agora. Como é que se explica que os candidatos só cresçam nos últimos dez dias? Essa aí é o que eu vou... É a minha opinião sobre isso. Eu tenho uma opinião mais... Um pouco diferente da sua. Nos últimos dez dias, as pessoas vão começar a saber quem é o candidato. Quem é quem. Quem é quem. As pessoas começam... A campanha começa com uma fase inicial de apresentação que o programa está lá... O pique de audiência está lá em cima. Depois fica uma barriga que aquilo ali é só algo que está atrapalhando a novela e no final há realmente uma maior atenção, um maior interesse dos eleitores. Até porque essa pesquisa, esse resultado que o professor falou do candidato Heitor Ferra que subiu pela perspectiva mais dois dias ele passava. passaria nessa perspectiva. Que os institutos de pesquisa não captaram pode ser até a desculpa de institutos de pesquisa que no caso aqui de Fortaleza não errou. O caso de Fortaleza não errou. Eles foram incapazes de ver a ascensão do Heitor. Mas há uma volatividade nessa decisão do voto do Heitor. Esses dez últimos dias não foi a primeira vez em Fortaleza. Na eleição que a prefeita Luiziane ganhou, a primeira, ela estava bem abaixo, estava em posição abaixo até do que o Heitor Ferra estava nessa outra e conseguiu passar o segundo lugar faltando dois, três dias. Então tem esse componente de volatilidade aqui do voto do Heitor. Mas note, Romulo, que essa volatilidade coincide com os recursos das campanhas. eu não consigo fazer essa relação recurso eleitor em eleição majoritária. O que é muito voto. Trezentos mil votos. Eu não acredito que dê para fazer isso. Eu acredito que o recurso financeiro é suficiente para na reta final manter o nível de disposição da campanha. Ele não pode separar a eleição majoritária das eleições parlamentares, porque, como você lembrou há pouco, um candidato não tem o apoio apenas do chefe do executivo que o está apadrinhando, ele tem o apoio das bancadas de vereadores, das bancadas de deputados estaduais. se você está reconhecendo que os recursos são importantes na eleição parlamentar, a soma das eleições parlamentares tem um enorme reflexo na eleição exerente. A experiência que eu tenho é que o vereador está preocupado com a eleição dele. Mas ele é um carregador de votos. Claro que ele carrega, mas se houver em determinado nicho a necessidade naquele nicho as pessoas não votarem no candidato a prefeito dele, ele não vai falar o nome do candidato a prefeito dele naquele nicho. Você quer uma prova disso? Um dos mais votados estava inteiramente rompido com o partido dele, apoiando visivelmente que eu tenho acesso a pessoas da família dele, não votou no candidato do partido dele, que é o Carlos Miskita. Carlos Miskita, foi o terceiro do PMDB. É o terceiro mais votado. Não apareceu na propaganda. Não, porque ele estava rompido com a direção do PMDB. E há um aspecto que eu quero referir rapidamente. O PT, apesar de ter se descaracterizado como aquele partido que pregava isso, pregava aquilo, mas não é uma descaracterização total ainda, não é absoluta. Então, o seguidor do PT é principalmente aquela pessoa que vai no entusiasmo, que não entra muito dinheiro nessa parte. você está se referindo à militância política do PT ou à militância comprada do Roberto Claudio, por exemplo, do PSB, que não tem essa tradição dessa militância. Exatamente. Você vê, quando foi anunciado o resultado da ida do Helmano para o segundo turno, por coincidência, eu passei ao lado da Avenida da Universidade. Eu via mesmo o espetáculo de outras eleições. parece que começa a se caracterizar um certo cansaço do eleitorado com essa polarização no Brasil. É, o crescimento do Heitor aqui em Fortaleza atribua esse cansaço do eleitorado com essa polaridade PT e PSDB. Isso aí eu concordo. também o fenômeno russo-humano em São Paulo parece expressar esse cansaço, esse desgaste dessa polaridade que termina se tornando até difícil de discernir um partido do outro no exercício do poder. Ok. Deixa eu fazer o nosso primeiro intervalo que a produção já nos avisa que o tempo se esgotou, deixando para que os senhores já comecem a elaborar uma perspectiva agora de segundo turno fundado naquilo que nós enquanto cidadãos precisamos que seja resolvido por qualquer dos dois que venha a ser eleito e as condições objetivas, reais que eles efetivamente terão para assim se posicionar. Porque, por exemplo, o Roberto Claudio centrou muito a discussão dele em torno da cobertura de equipamentos na área de saúde para resolver um problema que é grave em Fortaleza. Aí vem as UPAs criadas pelo governador, a ampliação dos postos de saúde, enfim, uma série de coisas. O Elmano Freitas centrou do outro lado também num problema muito grave que é a ampliação da cobertura do saneamento básico da cidade para atingir os índices de 80%, que exige um montante enorme de recursos, só para citar aqui. Qualquer dos dois que venha a ser eleito, a cidade de Fortaleza terá, por exemplo, um bom administrador? Um instante só e a gente volta. de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense. Hoje, com as participações dos debatedores Romblo Leitão, Roberto Martins Rodrigues e Rui Martínio Rodrigues, e eu quero colocar aqui para os senhores analisarem o que nos espera. O que não falta em Fortaleza são problemas os mais diversos. Desde a questão ambiental, que a cidade sofre a cada dia mais agressão, mais degradação, até o mais comezinho dos problemas da população, notadamente aquela que habita os bairros do lado oeste da cidade, que é, por exemplo, o esgoto a céu aberto, o lixo na porta, do meio-fio, porque um administrador que não é capaz de tirar o lixo da porta do cidadão, que não é capaz de evitar o esgoto que corre, quer dizer, a céu aberto no meio-fio, fica difícil, porque é isso que o cidadão quer saber. Depois do dia 31, no dia 1º, é quem será capaz de, ao longo dos próximos quatro anos, resolver esses problemas, como, por exemplo, da mobilidade urbana que atinge o maior contingente de pessoas, que é o ir e vir para trabalhar, por exemplo. Nós temos aí os dois candidatos das máquinas, assim. Romulo Leiton, vou começar por você. O que nos aguarda? Qualquer dos dois terá condições mínimas para responder a essas demandas? Em primeiro lugar, em relação aos dois que foram para o segundo turno, eu achei, eu estou, eu estou satisfeito com o nível de preparação e, pelo menos, de intenção dos dois candidatos. Já houve eleições aqui que realmente você não tinha, quando eu falo nível, é no sentido de comprometimento e de conhecimento, de história de vida, apesar de serem dois candidatos novos, já tem uma história que a gente pode, pelo menos, antever o que é que nos espera. Isso gera um grau de confiança a partir disso. e mesmo se fosse o Heitor, também, se tivesse ido, teria sido um grau de confiança muito bons nomes, ou seja, de alto nível, a campanha espero que seja de alto nível. Em relação a obras, eu acredito que qualquer um que ganhar, esses dois primeiros anos, vão ser de intensas obras para a Copa. Essa questão da Copa vai balizar a primeira metade do mandato de qualquer um que ganhe, porque os dinheiros já estão ouvindo a conversa, ou seja, a questão não é recurso, porque o recurso já existe, a questão é a capacidade de gastar o recurso, que é uma coisa muito difícil. Esse negócio de dizer, falta recurso, recurso é difícil, mas saber gastar também, você tem que agilizar a desapropriação, que a burocracia é grande, você tem licença ambiental, que é um grande entrado, que você falou agora, a questão ambiental, você tem duas circunstâncias aqui muito complexas, você precisa cuidar do meio ambiente, mas você precisa fazer as obras, então, se houver um impasse entre esses dois vetores, realmente não sai nada, no plano federal foi necessário, inclusive, fazer um instituto para cuidar de alguns tipos de licença, porque não saía no Ministério do Meio Ambiente, por conta dessa dificuldade de ambiental. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o próximo prefeito, seja o qual for dos dois, é o Mano ou o Roberto Claudio, vão ter os dois primeiros anos de intensas obras de infraestrutura na cidade, que inclui, inclusive, a questão do saneamento básico, que não depende só deles, aliás, depende menos dele do que dos outros. Aduzindo, mais um, para tornar pior ainda o que já é difícil, o que já está ruim, sem contar ainda que um Ministério Público, que quase sempre, interfere, e interfere para paralisar, para atrasar, para criar mais problemas ainda para a cidade. Professor Rui, qual é o seu sentimento em termos de expectativa para o que nos aguarda? Bom, de fato, o Romulo colocou bem, os dois candidatos têm a vantagem de não serem candidaturas isoladas, baseadas apenas na capacidade de comunicação de um líder. Tem condição de ter uma base parlamentar, ninguém governa sem base parlamentar, e de terem vínculos políticos capazes de garantir um diálogo interinstitucional entre os entes federativos, municípios, Estado e União. E isso favorece os interesses da cidade. Não me parece que a discussão objetiva, sensata, racional, sobre os problemas da cidade, se é saneamento, se são serviços de saúde, não me parece que isso tenha um apelo eleitoral tão grande. A gente nota que Fortaleza decide em ser as eleições aqui, e não só em Fortaleza, acho que no Brasil todo, com frases de efeito. Lembro que Juraci virou uma eleição aqui com a frase Juraci faz. E o Jânio foi um fenômeno eleitoral com o símbolo da vassoura. E a prefeita atual ganhou duas eleições com a frase Fortaleza Bela. o candidato que quase vai para o segundo turno surpreendendo todo mundo sem recursos na campanha diz que Fortaleza precisa de um prefeito para chamar de seu. Claro que ele tem outros méritos, não estou tirando outros méritos, nem dele nem de outras propostas que ele fez, mas isso teve um peso enorme. E o candidato que foi para o primeiro lugar marcou presença com a história de um olho no olho, que não é bem o saneamento. Olho no olho para cuidar das pessoas. Olho no olho para cuidar das pessoas. Isso não se prende a uma discussão mais técnica sobre as necessidades mais tremendas da cidade. E de fato um ou outro vai ter canteiro de obra na cidade. Eu não sei se esse canteiro de obras representará as prioridades da cidade. Porque essa história do Brasil não tem dinheiro para nada, mas aparecer dinheiro para fazer uma Copa e a prioridade se vincular a dois jogos. Fortaleza vai ter dois ou três jogos. Tem um pouco mais. Eu acredito que um pouco mais, mas não passa de cinco. Não acredito que passa. Isso é muito estranho. A não ser que ela volte a ser... Que as políticas públicas no Brasil sejam pautadas por objetivos tão efêndicos. Tem a Copa da Ação Federação. Professor Roberto Batista Rodrigues. E qual é a sua percepção como um observador privilegiado da senda política, dos problemas de Fortaleza a partir do perfil dos dois candidatos que o professor Rombro Leitão começou por reconhecer o bom nível dos dois que vão para o segundo turno? Eu concordo com o que o professor Rombro falou. Eu acho que os dois candidatos, qualquer um que chega a ser eleito prefeito, tem todas as condições para realizar pelo menos bem uma grande parte do prometido na campanha. Até porque, Arnaldo, mesmo que a elite, entre aspas, pense diferente, o povão, tirando aquela parte de que é símbolo uma senhora que o Jornal do Estado publicou a fotografia dormindo numa enorme caixa de papelão debaixo de uma árvore e mostrando que há famílias ainda que não ganham nem seis mil reais por ano, mesmo que isso seja uma realidade, mas evidentemente houve uma melhora, o povo está se organizando mais, a mídia em que pese a muitos defeitos, a muitos pecados, contribui para o esclarecimento de fatos, etc. Então, esses candidatos sabem disso. O que for sagrado como prefeito, a partir dessa sua visão, você estabelece diferenças nítidas entre a proposta de um e a proposta do outro, por que estou fazendo essa provocação? Porque o governador, ainda segunda-feira, quando gravávamos o programa, disse nas televisões que o eleitor terá todo o direito de optar pelo continuismo, que aí está, representado pelo Elmano, ou pela mudança que, segundo palavras do governador, representa o Roberto Claudio. Você identifica essa diferença, Roberto? Eu penso a respeito disso, me lembro do meu pai, quando a gente criticava o sistema de nomeação de juízes para os tribunais, supremo, porque eu dizia, ah, fulano foi nomeado pelo presidente tal, governador tal, ele vai apenas ser o representante desse governo que nomeou. Ele dizia, não, por quê? A não ser por exceção, quando bota a toga e senta naquela cadeira, há uma mudança. A pessoa, e a prova está aí, eu não estou dizendo que ele está certo nem errado, a prova está aí, o Joaquim Barbosa, o Fux, né, e outros, de outros governos. Na política, qual a diferença nítida entre Elmano e... Não, eu acho que não há diferença, porque cada um deu ênfase a um tipo de problema. Eu, por exemplo, embora eu ache que o saneamento vai depender muito mais do governo do Estado, porque é o concessionário através da Cagesse, que é péssima, amiga de passagem. Inclusive, tem metas, assinada na época há 10 anos, tem metas de universalização do acesso à água e ao esgoto, que tem um cronograma de cumprimento que o candidato tem que já saber se está sendo acompanhado. Já encontro o pronto feito, para fazer. Agora, o que não há, e eu espero que o candidato vencedor faça isso, é uma cobrança mais enfática em cima da Cagesse, porque há coisas que se é perdido. Agora, eu sou preocupado, muito preocupado, é com a questão da mobilidade, porque nós não temos ônibus, nós temos arrebedo de ônibus. Eu não posso aceitar que no nosso século, com toda a tecnologia avançada que há aí, ou se diz que existe, ainda haja passageiro em pé dos ônibus, e que os ônibus, em uma cidade calorenta como Fortaleza, os ônibus não tenham ar-condicionado. Professor Rui, eu quero insistir nessa colocação, porque certamente o eleitor, nesse primeiro turno, a partir dos programas, no rádio, na televisão, pelo menos eu, até que por ofício tinha que acompanhar mesmo, eu não percebi nem uma diferença, a não ser de semântica, nas propostas de cada um. Todos, sem exceção, tinham as mesmas ideias, na essência, era a mesma coisa. O que diferenciou é que uns foram mais irresponsáveis e prometeram aquilo que jamais poderiam cumprir, de um modo geral, todos. Então, os dois que vão agora para o segundo turno, há diferenças? Eu tenho dito e agora vou usar as palavras de um personagem que está em destaque no momento. Confirmo, reafirmo, ratifico, que há uma certa indiferenciação entre os partidos. E, no caso, os dois concorrentes do segundo turno, eles têm estruturas partidárias suficientemente grandes para contar com quadros técnicos qualificados, um e outro. Então, certamente, a capacidade de formular projetos dentro de determinados parâmetros técnicos para a cidade não é muito diferente. E, mesmo as referências políticas ou ideológicas, hoje, no Brasil, quase que estão extintas, porque, no Brasil, há uma hegemonia muito grande de uma percepção ideológica só. E o que pode ter uma diferençazinha aí que talvez não seja tão pequena? não é quanto à formulação ou à elaboração de projetos e, talvez, nem mesmo quanto à definição de prioridades, mas quanto a determinadas práticas administrativas. aí existem partidos que têm mais tendência para um certo assembleísmo ainda, para formar comissões ao invés de designar um executivo responsável com um prazo definido para resolver uma determinada tarefa, tem a história de vamos criar uma comissão. E dizem que um camelo é um cavalo feito por uma comissão. Também já se diz que quando não se quer resolver um problema, se designa uma comissão. com dois membros viajando. Agora, além disso, tem também uma certa tendência em alguns segmentos políticos no Brasil ainda para confundir o partido com o Estado e, consequentemente, colocar o Estado a serviço do partido e aparelhar o Estado com membros do partido. Deixa eu colocar o professor Romulo nessa discussão. Eu preciso de uma observação. Na seguinte perspectiva, o professor Romulo. Quando o candidato Almano Freitas diz que vai cuidar das pessoas como Lula o ensinou a cuidar, ele quer dizer nada mais, nada menos do que a visão, a angulação de sua administração será fundada, digamos, no social. Isso dá muito claro. que é uma forma de tentar se diferenciar da proposta do outro lado do professor Roberto Claudio quando promete, por exemplo, a ampliação da estrutura física e a eficiência dos serviços. Que na eficiência dos serviços não deixa de ter também a angulação de cuidar das pessoas na medida que também presta. Então, aí se confundem, se encontram outra vez que as duas paralelas vão acabar se bifurcando aqui. Então, Romulo, qual é a sua visão? Essa questão dos dois candidatos, da visão das propostas dos dois candidatos, eu concordo com o que já foi dito, mas queria acrescentar, lembrar só uma coisa. No plano nacional, os dois partidos são aliados. Se é que a gente pode falar ainda de projeto ideológico, os dois são de centro-esquerda. Se a gente dividir hoje centro-direita e centro-esquerda, porque ninguém é direita mais. Então, centro-direita e centro-esquerda. Os dois são partidos centro-esquerda. Então, é previsível que as propostas encaminhem-se no plano geral mais ou menos para a mesma linha. O que diferencia realmente é a possibilidade de um candidato usar a imagem do Lula e utilizar como o Lula fez, que o outro também se pudesse fazê-lo, também faria. Eficiente como o Lula foi em algum programa, ele também faria. A questão é, eu não acredito que haja essa diferenciação também, além do que foi dito, porque são partidos de um aumento de um mesmo pensamento. Então, o meu encaminhamento de que a diferença é de semântica... E eu estou falando do PSB. Permanece. Essa indiferenciação que você colocou, eu venho dizendo isso aqui há muito tempo. Agora, me parece que o PT tem realmente uma tendência maior ainda para formar comissão, criar conselho e, de certo modo, para identificar o partido com o Estado. Bom, nós estamos aqui discutindo, obviamente, porque é o que resta de eleição, é a disputa para a Prefeitura, mas a Câmara, porque a Câmara Municipal já está com a sua bancada definida. Serão 43 vereadores agora, até então eram apenas 41. Houve uma renovação de 44%, renovação histórica, são 19 os novos vereadores eleitos, ou seja, 44% daqueles que compunham a Câmara não votaram, inclusive os mais opositores, os mais opositores, os mais ferrenhos opositores da Prefeitura, como, por exemplo, o doutor Ciro, que é médico, e o candidato do PDT, o plácido filho do PDT. Tem que lembrar também, Arnaldo, 19 não se elegeram, 19, 19 e 4 nem se candidataram. Nem se candidataram. 4 vereadores nem se candidataram. E, efetivamente, o índice de renovação, não está muito diferente da tradição, da história. Não, é histórico, eu disse, mantém a tradição. Mas, o novo prefeito precisará estabelecer um diálogo permanente e frutífero com esta Câmara Municipal, sem o qual ele não fará nada daquilo que ele está prometendo, parecidos ou diferentes. Isso é bom que você diga, porque a verdadeira representação política da cidade está na Câmara Municipal. E eu chamo a atenção aqui, queria colocar isso para a reflexão dos senhores, para a quebra do recorde eleitoral, que foi a votação obtida pelo candidato chamado Capitão Wagner, que obteve 43, quer dizer, mil votos. Quebra o recorde histórico que até não pertencia ao José Maria Couto, que foi vereador durante muito tempo presidente da Câmara, que tirou pouco mais de 20 mil votos uma das suas eleições. Eu pensava que era da Patrícia. Pois é. Surpreendentemente, este candidato, hoje vereador eleito, Capitão Wagner, foi a pessoa que participou, e eu não digo que liderou, porque eu acho que ele não foi sozinho que fez, o movimento que mais prejudicou essa cidade, que foi exatamente a paralisação, o motim, assim definido, da polícia militar, do aparelho de segurança, do Estado, que acabou contaminando também a polícia civil, e a cidade ficou durante três ou quatro dias reentregue a arrastões, a todo tipo de ações violentas nessa cidade. Contraditoriamente, pelo menos do meu ponto de vista, paradoxalmente, esta cidade lhe dá a maior votação da história da cidade. O que é isto? Como entender? Um instante só, e a gente volta. A CIDADE NO BRASIL estamos de volta com o terceiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Para o assinante que ligou agora, o programa está discutindo o resultado das últimas eleições, com as participações dos nossos colaboradores, professores Romulo Leitão, Roberto Martins Rodrigues e Rui Martinho Rodrigues. E eu queria abrir esse bloco antes de darmos uma passada pelas questões nacionais com esse problema que deixei no fechamento do bloco anterior. Essa votação histórica do capitão Wagner, repito, que ganhou visibilidade midiática no movimento, no motim, que submeteu essa cidade e as autoridades dessa cidade à maior humilhação já vista. Quando a cidade durante três ou quatro dias viveu aí o pânico com arrastões, saques, assassinatos, roubos e tudo. E ele, pelo um lado, da visibilidade que ganhou pela mídia, que quase o transforma em herói, ele agora vem e recebe 43 mil votos. Um paradoxo, porque quem causa o maior problema para a cidade, para o cidadão, recebe isto. Bom prestar atenção que ele agora é vereador da cidade de Fortaleza e não da Polícia Militar. Professor Rui, de onde vem? São votos corporativos? Pode-se atribuir? Eu creio que sim. Eu diria que não foi uma votação da cidade. Foi uma votação corporativa. Nós temos um efetivo aí de 15 mil policiais militares, a maior parte, creio que, em Fortaleza. Mesmo que, eventualmente, servindo na região metropolitana, mas como eleitor em Fortaleza. E tem os familiares desses policiais militares e as relações sociais. Então, eu creio que a grande maioria dessa votação vem daí. É um vereador corporativo. O professor Romulo, isso é ignorância política da cidadania ou é voto corporativo? Porque, para ser voto corporativo, como o professor Rui afirma, é preciso que a classe tenha unanimemente, quer dizer, votado e arranjado pelo menos mais três votos para multiplicar os 15 mil para os 43 mil votos que ele teve. É preciso ter multiplicado por três. Eu acho... Tem 15 mil na ativa, mas tem na reserva um número. Na reserva tem a mulher, tem a cunhada, tem o pai, a mãe, tem muito. Aí você transcende do corporativo, como disse, porque tem que arranjar mais três, então acabou caindo na cidadania. A mulher, o filho, o pai, o irmão, tem o que ser corporativo. Todo mundo esperava que ele ia estourar. Quem acompanha isso, eram os dois candidatos que estourariam eram o Vitor Valim, por conta da exibição, da grande exposição, e o Capitão Wagner. Eu estou falando dos analistas que acompanham esse... Estão chamando aí até de bancada da bala, né? É, os dois que terminam com 190. Programa policial. A numeração dos dois termina com 190. Agora, realmente eu fiquei surpreso com o quantitativo que estourar ia, mas a gente pensava em torno de 15, 16, 20 mil votos. Não imaginei que chegasse a isso tudo. Acredito que seja um contingente de pessoas diretamente ligadas aos interesses que ele representa, que não deixa de ser legítimo. Apesar da... Eu estava aqui em Fortaleza no pior dia que agudizou, mas ele representa interesse. Não há dúvida alguma que ele representa interesse. E hoje, o Parlamento é exatamente a representação desses diversos interesses. É um mosaico, a representação de parcialidades. Então, eu não imaginava que seria tanto voto, mas ele está cumprindo lá um papel do nicho. Como você agora bem lembrou, ele tem que ser vereador de Fortaleza e não mais do nicho, mas exatamente porque a vedação de greve, que o Policial Militar é vedado a possibilidade de greve, ele vai funcionar como uma liderança e acredito que nos próximos dois anos ele não vai ficar muito tempo na Câmara, não. O suplente dele pode ficar mandando cortar o terno que ele vai para a Assembleia. Quer dizer, que nós voltamos aos parlamentos corporativistas como na Constituição de 1934? Não necessariamente, não é, Rui? Mas a gente vê grupos de... Estamos nos aproximando disso. Mas a gente vê grupos de interesse realmente, você pegar uma análise do Diesp, lá no Congresso Nacional, você vê bem identificadas as bancadas, bem claro. Professor Roberto, qual é a sua percepção para essa votação? Eu não tenho ciência para dizer se é corporativista ou não, porque eu acho o seguinte, se é verdade, por um lado, que ele pertence a uma coletividade militar e, portanto, envolvendo interesses particulares dos que constituem, dos que estão nessa corporação, nessa coletividade. Mas, por outro lado, de repente, pelo que ele fez naquele movimento, que aparentemente foi só salarial, foi só vencimento, mas ele aproveitou junto com outros, que não foi só ele, para fazer uma posição ao sistema do governo do Estado, que o governador não recebia o pessoal, não sei o quê, e coagiram o governador até naquele seco do carro do... Não, como eu disse, humilhou, humilhou o aparelho estatal e humilhou a cidadania. Mas, apesar de haver esse aspecto, mas muita gente votou nele, porque eu ouvi, a minha fila de votação foi no Náutico, e eu ouvi várias pessoas conversando, que não eram militares, eu conheço, que vão votar nele, como postura, em virtude de ter encostado o governador da parede. Eu ouvi essa frase até de uma língua dessas pessoas, que não era gente do povo, não, era classe média alta. Então, claro que isso é minoria, mas como disse o Romulo, tem família, tem amigo da família, tem os cunhados, tem não sei o quê, não chega a caracterizar, eu acho assim, um negócio... faz muito sentido o que você está dizendo, porque veja, no Rio de Janeiro, o segundo lugar dos candidatos a prefeito, foi de alguma maneira vinculado a um filme meio filme de rango, né? E você se leva daquele animal, não teve aí um animal, uma época? No Rio? Cacareco. Cacareco. Que era um cibro, que a vida tem muito cibro, principalmente o político. Vamos rapidamente, já que o Rui introduziu aí essa peculiaridade do Rio de Janeiro, do segundo mais voltado, vamos então dar uma passada rapidamente pelos resultados das eleições nacionais. Vamos pegar a partir de São Paulo, em que o também, até então, desconhecido Fernando Haddad, ele consegue ir para o segundo turno disputando com José Serra, que já disputou o presidência da República por duas vezes, foi prefeito, foi governador, e agora vai disputar o segundo turno, embora tenha uma rejeição enorme, e é inclusive uma coisa difícil de explicar, como é que alguém com a rejeição maior do que a intenção de voto consegue ir para o segundo turno? Eu queria, então, rapidamente, Romulo, então, Minas Gerais, onde o presidente Lula e a presidente Dilma se empenharam também, mas não conseguiram. Falando em partido, o PT tinha cinco prioridades, São Paulo, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e Salvador, dessas cinco prioridades, ele vai para o segundo turno em três, Fortaleza, Salvador e São Paulo, então, das cinco prioridades, das grandes capitais, dois terços. Eu queria destacar... Talvez uma favorita. É, talvez favorita. Eu gostaria de destacar, Arnaldo, só um aspecto, só um que não tem, é nacional, mas é local também, é a questão de Curitiba, que o Ratinho Júnior está em primeiro lugar, em segundo, o Frutti, o prefeito, que era tido como... Luiz Dutti, sequer foi para o segundo turno. Então, você tem uma candidatura com poucos minutos do filho do apresentador, Ratinho, que está em primeiro lugar. Esse seria o destaque, já que a gente... Esse favoritismo das candidaturas oficiais que eu falei há pouco, que você havia esquecido. No Paraná não prevalece, o Paraná não tem essa tradição. Agora, veja, eu penso que os líderes não estão transferindo voto. Você acabou de lembrar, o Lula, com todo o peso da liderança dele e a Dilma na presidência da República, não conseguiram transferir voto em Belo Horizonte. E em São Paulo, tendo por adversário, de um lado, um desconhecido muito frágil e sem recursos, o Russomano, e de outro lado, uma liderança com uma rejeição enorme, que eu acho que era o adversário que o PT pediu a Deus em São Paulo, era o certo, não conseguiu nem o piso tradicional, histórico do PT, que era 33%, ficou com 28%. Eu acho que a liderança não é matemática também, você não é onisciente, onipresente, não é absoluta, mas é difícil até avaliar a extensão da liderança. Agora, a gente não pode... Além de não ter transferido, o pouco que transferiu, transferiu só nos últimos 10 dias. O que lembra recurso e não liderança, e não transferência. A liderança existe, eu não estou duvidando dos líderes, eu estou duvidando da capacidade dos líderes transferirem votos. Roberto Matis Rodrigues, nacionalmente. vou usar a linguagem que antigamente eu usava quando fui advogado, data vem aqui do Rio, eu acho que os líderes ainda são muito fortes. Ou quando apoiam, ou quando dizem que não... Agora coloca o superlativo. Ou quando assumem a condição de não apoiar. Por exemplo, eu acho que aquele, para voltar para Fortaleza, aquela postura do Tasso, a ida do Tasso, a Luiziane, almoçando com ela, fingindo que ia discutir o problema da expansão do Iguatemi. Elogiando, dizendo que a Luiziane era uma doçura, e ele apoiava os projetos dela, a falsidade. Não venha me dizer que isso não funcionou. Claro que funcionou. no sentido do PSDB, que já estava mais do que moribundo, não sei onde eles vão querer jogar as cinzas do PSDB. Que não seja por aqui, joga lá em São Paulo, no Paulista, igual a revista. Mas eu acho que ainda transfere. Não é que transfere, você tem que votar em fulano, mas e flui. Não, mas parece que a queda dos votos do candidato do PSDB aqui foi falta de recurso. Já que vocês colocaram esse assunto, então vamos aqui entrar. A prefeita Luiziane Lins fez de tudo para que o ex-presidente Lula viesse aqui no primeiro turno e ele não veio. A mesma coisa para a presidente Dilma e também não veio. Não veio porque a devitação exclusiva dele é em São Paulo. Pois é, agora no segundo turno, vamos ver, objetivamente, o governador tem dois anos de governo, portanto para manter a tradição malsã da política brasileira, ele tem como, nesse instante, se articular e o que ele comprar ele tem como pagar à vista antecipado. A prefeita Luiziane não tem, porque o seu governo termina no dia 31 de dezembro. Portanto, é muito mais fácil teoricamente o governador conseguir ampliar esse arco de aliança do que era. A expectativa é que o ex-presidente Lula venha aqui para fazer a diferença, para contrabalançar. Qual é a expectativa de vocês nesse instante? Porque está se desenhando um quadro de uma disputa muito acirrada, talvez até vivenciando aí 1988, Ciro Gomes e Edson Silva, aquela época com as diferenças do contexto histórico. Mas a última eleição realmente disputada que Fortaleza teve foi essa, que eu lembro aqui de memória. E se desenha nesse instante, o que ganhar vai ganhar, sim, com pouca diferença. Qual a influência do presidente nesse segundo turno aqui, professor Romo? Você perguntou o que eu achasse se ele viria? Nem ele sabe hoje, nesse momento, nenhuma liderança do PT sabe ao certo se ele vem ou não. O que é que você tem basicamente para citar o assinante? Você tem uma declaração antecipada do governador Cid Gomes, que já apoia a reeleição da presidenta Dilma, ele disse no meio da campanha, antecipou e aquilo foi um recado para quem... Eduardo Campos. Não, não, o Cid. Eu sei, um recado também para os dois. Um recado para a presidenta para que ela não interferisse. Claro, um recado para a presidente e para o Eduardo Campos também, que isso aí, o recado dele se torna mais forte ainda, porque se... Se o partido vai ter um candidato, como ele apoiar a reeleição da presidenta? Então, eu acredito que naquele momento aquilo ali serviu para não vir no primeiro turno. Agora, no segundo turno, realmente eu acho que vai... Se houver um acirramento como se espera, eu acredito que vai ser uma pressão muito grande para ele vir. Aliás, a prefeita já tratou disso essa semana. Na segunda-feira ela já foi a São Paulo. E realmente não, Cernal, essa vinda do Lula para cá se amplia muito essa participação do Lula na campanha, porque ele está todo dia na televisão. Ele não vai poder fazer um show misto na praça, lá no aterro da Beira-Mar, como foi feito uma vez. Então, não sei realmente... Professor Roberto, a vinda do presidente Lula, que é o trunfo com que a prefeita e o Elmano contam, porque se não contassem, não estariam fazendo todo o esforço desde o primeiro turno para que ele viesse. Não faz sentido. Você acha que pode dar esse equilíbrio, essa ligeira vantagem que o candidato Roberto Lauro leva nesse instante em termos de estrutura, de poder, de articulação? Porque, na verdade, ele eleitoralmente não levou vantagem, ele foi em segundo. É uma questão mais simbólica, como disse bem o Romulo, ele não vai poder participar de comissas, até porque a gente está esquecendo um aspecto, é que o Lula, eu conversei com um médico dessa área de câncer e tal, o Lula não está 100%. É visível até na fisionomia física dele e tal. Então, ele está sendo monitorado pelos médicos todo o tempo também. Agora, em São Paulo, ele doente ou não, em São Paulo, nos últimos 15 dias, ele botou o Fernando Haddad debaixo do braço na zona leste de São Paulo, que era onde ele perdia, e caminhou todos os dias de manhã, tarde e à noite, contra a recomendação médica. São Paulo, como disse o Rui, é mais do que fundamental. Fortaleza é importante, mas não tanto quanto São Paulo. Se houver a necessidade de optar, ele opta por São Paulo. Agora, dizer que não é importante a vinda dele, é. Mesmo para nenhum começo. Mas o fato de dizer o Lula está aqui, fez reunião em tal lugar assim, é importante. Professor Rui. Eu acho que o Romulo descreveu muito bem a incerteza da vinda do Lula. E eu acrescentaria que essa vinda talvez não seja tão importante, porque em São Paulo, como você acabou de dizer, ele mergulhou de cabeça e o partido ficou abaixo do patamar, do piso histórico do partido em São Paulo. Mas qual o candidato do segundo turno que não tinha indicação nenhuma que iria, Rui? Sim. Não esqueça esses detalhes. Ele não tinha nenhuma indicação que o Haddad fosse para o segundo turno. E ele conseguiu reverter a situação e o colocou. Não pode, então, menosprezar esse efeito. Isso me parece muito claro. Muito claro. Bom, se em São Paulo, com o empenho do presidente Lula, a votação do partido ficou abaixo do piso histórico do partido, em Minas, a presidente da República foi lá, subiu no palanque e não evitou uma vitória no primeiro turno, que é uma coisa muito difícil. Então, é incerto que venha e se vier, é incerto que faça muita diferença, até porque ele já está muito presente através da imagem na televisão. Ok. E com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Agradecendo aos nossos debatedores, Rui Martinho Rodrigues, Romulo Leitão e Roberto Martins Rodrigues, e em especial, agradecendo a você, assinante, e um convite para o próximo Visão Política. Muito obrigado e até lá. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto